Música Comprar com as meninas se amaram Minha mandota ser gostosa Ainda ser brava na mamada Minha mandota ser gostosa Ainda ser brava na mamada DJ Wesley Olive, o Bravo tá online, porra Aí, é o DJ Desenho, eu sou marxante O moleque é o brabo, meu 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 Calma, bebê, melhores amigos Calma, bebê Sejou parte do cabelo, aí ela ficou bolada Sejou parte do cabelo, aí ela ficou bolada Tô tomou desavisada, leitada na cara Tô tomou desavisada, leitada na cara Calma que tava privado e pouca gente tá vendo As coisas absurdas que tô tava fazendo Leitinho na cara, escorrendo e tô lambendo Leitinho na cara, escorrendo e tô lambendo, vai Leitinho na cara, escorrendo e tô lambendo Fica tranquilinha que pouca gente tá vendo Ela faz cara de safado e na boquinha pede leite De batom vermelho deixa babado Tá babacete, tá babacete Caboquinha de viludo, essa piranha pede Tá babacete, tá babacete De batom vermelho deixa babado Tá de parabéns, neguinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia Tá de parabéns, neguinha Tá de parabéns, neguinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia Tão somente, hein E aí, querida, como que vamo, hein E aí, 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 e aí O comentário da cidade é o N-Beat O pravo que as meninas se amarem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.